Deputado estadual, deputado federal, vice-governador do estado de São Paulo, governador por três vezes e agora será presidente da república, o senhor é filho de São Paulo, filho do Brasil, terra, terra de gente que gosta de gente, de gente que gostava de gente, como Mário Covas, seu avô a quem eu tive o privilégio de servir como secretário, brilhante, guerreiro, forte, honesto e decente, um exemplo para São Paulo e um exemplo para o Brasil, Bruno, e mais do que tudo, ele, ao lado dos seus pais, que ilumina o seu caminho e a sua trajetória. E aqueles que também ajudaram a construir essa democracia limpa e positiva, André Franco Montoro, que foi criador e instituidor do PSDB e governador desse estado. E me chamo também José Serra, hoje senador da república, defendendo brilhantemente os interesses do estado de São Paulo e o interesse dos brasileiros de todo o país. É como lembrou o governador Geraldo Alckmin, este é o legado, o legado de um partido que soube fazer trajetória com honestidade, com decência e por isso é que foi reeleito. Quero deixar aqui já um recadinho para um dos candidatos que disputa a eleição comigo, Paulo Skaff, Paulo Skaff, com todo o respeito que você merece, não há estafa do PSDB, não. O que o povo quer é a continuidade daqueles que são honestos, são decentes e trabalham. E você não tem autoridade para falar de continuidade, não. Nós aqui temos, porque quem elege é o povo, não é pequenos grupos. Quem faz eleição em São Paulo, Trípoli, é o povo, são vocês e pelo voto. E vamos sim fazer todos os enfrentamentos necessários. Eu, como pré-candidato do PSDB, vou participar de todos os debates, sabatinas, encontros, todos eles. Não tenho medo de cara feia, não tenho medo de gente agressiva. Vou para a luta. Eu fui educado lutando e lutando vou fazer essa campanha. E farei também, Geraldo Alck, para eleger o presidente da República do Brasil, porque é o melhor candidato e é o candidato que saberá defender todos os brasileiros. E, Bruno Covas, você, outro guerreiro, com orgulho, como já mencionei aqui, ter escolhido você para disputar comigo a Prefeitura de São Paulo. Nós dois fomos eleitos com os mesmos votos. Cada voto que eu recebi foi voto depositado também do Bruno Covas. E ele aí está, com 38 anos, economista, formado em direito, jovem, representando o presente e o futuro dos bons políticos brasileiros. E agora comanda a maior cidade do país, com brilho, com destreza. Este é o retrato do PSDB, Bruno Covas, prefeito de São Paulo.